Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aconteceram os jogos da quarta rodada do grupo B E o primeiro jogo do dia foi Game Lenders contra a Fúria O primeiro mapa foi a Breeze e a Jedi começou com tudo Chegou a fazer 7x0, mas a Fúria se recuperou e venceu por 13x11 Pode doar onde? Doar? Isso, isso, pode ter em qualquer lugar, se tem arma Não tenho, Chaser Não, não, não Ele tava onde esse cara? O Calil, o Calil Aqui guys, tô chegando, tem o drone Vira um pouco as coisas depois, menino Vou dronear o CT, mande ir Pode ter metal, né, o Fuxari Pode, pode Pode tá, o robô tá lá, tá? O Cypher tá com a câmera aqui Ele tá com a câmera que bloqueio, tá? Vamos pro Granserão, guys, vamos ter pro Granserão Tem um Brotow e... Tem um na esquerda aqui, ó Vou spotar o fundo bom, vingei um e tem um redondo Bora Tempo, guys Bora Vai ter meio esse palmazinho Ó, tem pegando o Kroas, guys Pegando o Kroas, mano, tô sério Guarda, Manito, guarda, Manito Pegar OP aqui Mano, essa faca tá fudendo, eu vou ter que pegar o Kroas Precisa avançar o B, porque os cara não fazem nada B de começo, velho Vou ter que pegar o Kroas Vai nem aqui, ele, aí Eu vou cravo aí pra tu, viado Tá, acho Ct, Ct, Ct Ct aqui na minha opinião Ai, mano, eu fiz merda Eu fui muito burro, mal minha, mano Valeu, valeu Mano, é... Abel Jay... Fazendo autocrítica, não é bem o que ele fez É, eu ia falar Não pode, Abel Jay Não pode perder esse Operator É, eu acho que vai vir Teve a chance Não acertou o disparo Sobrevive ali Foge com o Rendezvous Se reposiciona completamente Mazin Encurtou ali pelo metal Está na frente dele Aguardando agora Um passe em falsa adversária O Brinks vai abrir a porta pra ele Bem na pressão Não, mas o Brinks Que não gastou o ultimate Não gastará Nessa segunda metade Eu vou gastar pra ele, vida Você está vulnerável Pronto, já gastei aqui Tá pronto Porque não é possível Segue Segue o jogo ali Sem ult do Brinks Olha o Niang Vem buscando o jogo Super-homem Acaba caindo Agora o Niang E aí A Fúria tem uma vantagem enorme Choque realizado pra punir o Fusari Volta o poço do Kalil de novo, né Enquanto uns não ultam Outros ultam muitas vezes O Fusari Acaba a ser encontrado E a Fúria vence o primeiro mapa O segundo mapa foi a Heaven E também foi pegadíssimo Mas a Fúria venceu por 3x10 E fechou em 2x0 Já deixou a jaula Ali o Fusari Contra o meio O Mazin de novo, né Ele gostou Deu certo O round de passada Por que não duas vezes, né Dessa vez Parece que vai ter contestação Apareceram ali pelo meio O jogador Mas não conferiram o ângulo E aí o Mazin Aparece Mas só leva o primeiro ali, né É o Brinks Que acaba sendo derrubado Cheese Muito machucado no processo Enquanto o QCK Faz o abate no varado Não terá o Chase Vem agora na responsabilidade Do Fusari Que marotou livremente Tá tentando salvar a sua equipe Pode surpreender Falou, ó Pode ter um cara no rato ali Não conferir esse lado Vem chegando de fim E o DGzinho Não tem esse duelo O QCK entrou torto Mas garantiu o abate E agora Ei, Bolden Encerra a fúria Vence de 2 mapas a 0 E manda bem demais Aqui nesse confronto Tá aí 2 mapas a 0 Mais 2 mapas Muito pegados Com a vitória A fúria se classificou Diretamente para os playoffs E lá no Mula Palpite 85.5% dos nossos especialistas Cravaram essa vitória da fúria Em cima da GameLanders E após a partida O Mazin foi entrevistado E foi perguntado Se a fúria está preparada Para buscar o título Vocês fizeram uma estreia Na sua opinião Desastrosa Porque a fúria de fato Não conseguiu jogar contra a Laude Mas agora vieram uma sequência Três vitórias Tudo 2x0 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 A fúria de fato agora Está preparada Já com quase seis meses De line up Sem mudar ninguém Para ir buscar Um título aqui do VCT Eu acredito que faltam sim Alguns detalhes ainda A gente tem muita coisa Para melhorar Como todos os times A Laude ainda é o time top 1 O time a ser batido Mas a gente está próximo Eu acho que a gente pode sim Sonhar em ser campeão A gente fez uma estreia ruim Realmente Além da Laude ser muito boa Foi uma estreia muito ruim Da nossa parte Eu acho que os últimos três jogos Demonstraram um pouco Do que é o nosso time A gente sofreu um pouquinho hoje Mas eu acho que quando a gente Conseguiu colocar o nosso ritmo O jogo foi tranquilo Pois é E o segundo jogo do dia Foi de 13 horários Contra a Laude O primeiro mapa foi a Fracture E foi um passeio A Laude venceu por 3x0 Aí vamos ver De repente ainda dá para buscar Ainda mais conseguindo Algumas ultimates Mas ainda assim A Laude não toma uma atitude Precipitada no sentido De se expor muito Você vê que o Sadak Vai buscar contato Mas ele fica numa posição Sempre muito segura E vamos ouvir agora A comunicação da Laude Vou para o bomb Vai até o antena Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô aqui Entra o banco Você vai abrir Quer que eu banga pra você? Acho que o vanga E também abriu Vou cair da antena aqui Vou cair Vou cair da antena 1, 2, 3 Tá de cara Na frente Na frente 3, 3, 6 4, 4 Tô olhando a garagem Spike no chão Ah Ó, tô olhando a garagem Mais um Caralho Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Mais um Boa 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 Pisto Pisto Star Star Para continuar No seu mapa De escolha Vem Fire Tectônica O avanço Agora da equipe da Laude Em direção a esse ponto A Vai ganhando espaço Já tem Orbe de barreira E o Plint Da Spike Acontecendo com o Saci 5 contra 3 Vai trabalhar agora Nesse after Com recuo E já explotou Sadak já tem Formação do jogador Pela antena Vamos ver como vai ser Esse trabalho Agora com a equipe No after Sadak Diminuiu Vem fumaça celeste Na saída da garagem Para ganhar um pouco Mais de tempo LES Receba LES que deu uma Pancada para cima Do artizinho 3 contra 3 Agora o tempo está passando LES de novo ele O PDR devolve a altura Igualdade 2 contra 2 Mas o tempo passa E passa a favor Da equipe da Laude Olha só o trabalho Que é para somente E ali o Saci Finaliza 13 a 0 Para a equipe da Laude Tixa O segundo mapa Foi mais pegado Mas a Laude Venceu novamente Por 13 a 9 E fica no cruzado Por conta daquela smoke Do Brimstone E aí A Stars respira Na partida 12 a 9 Stars Horizon Com a confiança Acelera um pouco mais Agora pelo meio Com a via expressa Olha o Maverick Primeira lenação Para cima do Saci Já vem em rotação Agora da equipe da Laude Em direção ao ponto A Está chegando o jogador Pelo banheiro da Stars Horizon E são dois Da Laude por lá Olha a abertura PDR pegou primeiro Foi trocado rapidamente Com o Pancada Logo na sequência Enquanto o Maverick Colocando esse Spike no solo Vem ataque orbital Também já sendo utilizado Com o Pancada É um 3 contra 2 Essa movimentação Spike é colocada no solo Sobra somente O Flyns agora Já deitou o primeiro Estação de clutch Para o jogador Vem o véu da noite Sendo utilizado Será que ele vai conseguir Garantir a Estação de clutch Mas o Sadak Destrói os sonhos Do jogador E vai para o ponto Da vitória 13 a 9 2 a 0 Para a Laude Defusa Spike aí E o time da Laude Garante O 2 a 0 E a liderança Do grupo E com isso A classificação direta Para a parte De cima E lá no Mula Palpite 87.1% Dos nossos especialistas Cravaram a vitória da Laude Na partida E lá no Twitter O TT postou Que caso a Laude Vencesse a Stars Horizon Ele daria 100 reais Para todo mundo Que curtisse a postagem dele No Twitter E a postagem Teve mais de 24 mil Curtidas Mas logo depois O streamer disse Que se confundiu E era para ser caso Às tais orais Vencesse a Laude E após o jogo O Last foi entrevistado E foi perguntado Sobre a evolução da Laude Na Fracture E vamos ver o que ele respondeu Fizeram esse 3 a 0 E esse mapa Costumava ser o ponto fraco Da Laude A gente falava bastante disso Foi um mapa Que vocês chegaram A dropar aqui No VCT O que rolou Ao longo desses meses Para vocês trazerem Uma Fracture tão coesa Bom eu acredito Que todo time Tem que ter Todos os mapas bons Como a gente é um time Que se esforça muito Para ter um map Um map pool grande A gente realmente Estudou muito a Factory Viu porque a gente Se ferrou tanto Lá no Mundial Contra a Optic Então a gente estudou muito E conseguiu trazer Uma baita de uma Factory E a segunda vez Aqui no VCT Que vocês ganham Por 13 a 0 Isso significa Alguma coisa para a Laude? Eu acredito que não Isso só é bom para a gente Porque a gente realmente Fez um game sem erros Mas obviamente Tem o que consertar Mas eu acredito Que dentro da partida Sim É uma situação Muito boa para a gente Pois é E com esses jogos de hoje Assim ficou a classificação Do Grupo A Laude já garantido Na liderança Fura já classificada E Stazionais Vendo os grandes Totalmente empatados E se enfrentarão Na semana que vem E quem vencer Estará nos playoffs Enquanto a Kim Denders Não tem mais chances De se classificar Mas e aí O que você achou Dos jogos de hoje? Já deixa sua opinião Aí nos comentários Deixe também aquele like Se inscreve no canal Para não perder nada Aquele abraço Até o próximo vídeo Ah e antes que eu esqueça Qual é Camille? Volta para o rapaz aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho